Hello, amigas e amigos! Bom dia, na verdade. 10 da manhã. Hoje eu vou começar a arrumar a minha mala que a gente vai pra Orlando amanhã já. Vocês lembram de um takezinho? Desculpe, desculpe. Vou colocar aí pra vocês um takezinho pra vocês lembrarem. Mas, Pam, por que você não comprou um iPhone igual a do Driel? Por que você não parcelou e tudo mais? Desculpe, meu, eu vou ganhar o iPhone. Desculpe. Eu vou ganhar o iPhone 11 Pro Mac verde, 64 GB. Vou buscar ele amanhã. Desculpe aí que eu ia ganhar o iPhone e o Game foi nada. Eu vou comprar lá na Orlando mesmo. Vamos arrumar a malinha agora, vou chamar minhas irmãs, vocês vão acompanhar com a gente. Vou mostrar o que eu vou levar. Vou levar bastante biquíni. Bastante não, só tem um que é novo. O resto é tudo, eu usei tudo. Vou ver que roupa que eu vou usar aí. Eu vou comprar bastante coisa lá também. Deixa eu ver onde já já que tá. Vou ver o padrão. Pataline! Pataline! Vem cá, Pataline. O que você tá fazendo? Lavando a roupa. Fazendo o quê? Lavando a roupa. Ah, então tá. Então vamos subir de volta, né? Tia, que me ajuda a arrumar minha mala. Eu não gosto. Não, eu gosto de maquiar, tirar foto. Eu vou pegar... Não, eu não vou arrumar essa mala, vou arrumar cada um que se vira. Não, tudo bem, eu vou me virar porque eu não vou levar muita coisa não, como eu falei. Eu vou porque eu não vou comprar nada. Você vai comprar só o MacBook e o iPhone, né? É só. E vocês acharam que eu não ia levar minhas orelhinhas pra Orlando, né? Logo eu, Walt Disney World, eu vou levar essas duas. Essa de Halloween, que eu tenho mais um monte igual, essa daqui de cabrito. E a orelhinha normal, que é a padrão, né? Eu vou deixar separado. Vim pegar roupas, muitas roupas. Fiquei, já que não vai comprar, então eu tenho que levar pra elas. Eu só não sei o que a gente leva pra usar lá, porque vai estar calor. Ó, eu pensei em levar esses negócios de brilho, mas com a Mari certeza que ela vai querer um monte de festa. Eu vou levar é tudo pra garantir. Vamos ver, vocês vão ver comigo assim, já vão me escolher no que eu levo. Ai, eu adoro usar esses vestidos assim de brilho, pena que elas não gostam mais, elas gostavam tanto. Decepcionaram. Vem nas gavetas, tem alguma coisa, aqui não tem nada. Tem uma caixa aqui, com bode e calças. Vou levar esse vestido, que é um preto que eu acho que vocês já viram nos stores com ele. Vou levar esse casaquinho aqui de brilho. A mala que eu vou levar, meu pai deixou só essas quatro, ele levou tudo pra água, acho lindóia. Vou levar essa daqui, deixa eu ver. Qual que vocês me ajudam? Qual que vocês me ajudam? Qual que vocês acham? Essa ou essa? Vou levar essa aqui, acho mais bonita, rose gold. É mais chique. Dá uma tristeza, né? Olha o que acontece no aeroporto com as malas. Eles jogam... Tudo bem que tem que colocar o plástico, a gente nunca enrola no plástico, mas eles jogam tudo e aí estravia tudo por fora. Machuca toda a mala. Eu espero um dia que todas vocês que me acompanham, vocês meninas, meninos, tenham a oportunidade de viajar, conhecer outros lugares, que eu nunca imaginaria na minha vida que eu ia conseguir isso, juro. Foi a primeira vez que eu falava que eu ia e a gente não caía. Olha meu olho cheio de lágrimas. Mas eu espero que um dia vocês consigam também, amigas e amigos. Vamos lá que eu vou mostrar as maquiaginhas. Eu fico toda bobinha. Da Mahave, eu acho que vou levar pirulito pra comer lá. Vou levar esse daqui, que é um contorno, iluminador, tudo junto. Vou levar esse gloss da Miss Lari e essas duas tirinhas de cabelo. Eu sempre me pergunto quando eu posto vídeo onde eu compro. Olha, tem um cílio junto. Todo lugar da casa tem. Eu compro na 25, eu pago 5 reais, 4 reais, depende muito. Isso aqui é muito útil. Até quando você tá se maquiando, a maquiagem fica mais bonita quando você usa esses negocinhos na cabeça. E pra finalizar, eu vou levar esse daqui da Fantininha, vou ver se ela me empresta. E levar essas duas necessaires pra guardar tudo. Tô subindo lá pra guardar tudo na mala. A Fantininha não vai porque ela é menor, as festas lá são de maiores. Principalmente a do Halloween, que vai ser dia 24. Meu pai falou que ano que vem a Fantin vai de qualquer jeito, porque ele vai ficar no hotel. E no dia que ela não puder ir na festa, ela fica no hotel com meu pai. Depois ela volta pra casa com a gente, com os influenciadores. Tudo bem, vamos subir, vamos guardar esse negócio na mala logo. Tchau, tchau. Vim aqui lavar uma roupa, já joguei o sabão em pó. É só pra levar bem rapidinho, lavagem de 20 minutos. Aí eu tô ligando, a Jaque tá vindo me ajudar, porque eu não tô entendendo nada. Jaque, vai, eu vou te falar o que eu fiz, tá bom? Pra você falar que tá certo. Extra baixo, correto? Tá. Normal, roupa normal. É, aqui ó. Não, 25 minutos. Ah, então eu já errei isso. Aí eu liguei a máquina, eu coloquei em molho curto, mais agitação. Aqui já, na hora? E aí? Deixa aí. Tô esperando. E eu joguei o sabão em pó, tá certo? Não, é assim mesmo. Eu também achei que quando eu fiz a primeira vez, também achei que tava errado. E vai encher já já. Mas ele fica com esse barulhinho o tempo todo, ó. Eu sei. Faz saudades da gente, das nossas bagunças, pai. Vai morrer aqui. Tá, desculpou, já não vai, filha, não vai. Vai embora. Você vê. Você vê, né? Tá com a boca suja, né? Vovó, faz saudade da gente, não vai? Tem que comprar um tripé, viu, filha? Não vai esquecer. Preciso mostrar pra pessoal, olha o estado que tá no tripé. Eu vou comprar um lá em Orlando. Olha, isso aqui tá uma vergonha. Ensina como que você perde dinheiro emprestado pra alguém. É assim, ó. Quando a gente não tá nem... O senhor fala assim, Galera, o que tá fazendo? Bom, hein? Vou tomar o teu celular, hein? Mas respeita, hein? Vou aguentar precisando de dinheiro emprestado, assim ó. Viquinha, filhotinha da minha vida. Vem cá, vem, papainho precisa falar com você. Meu pai faz sempre isso. A gente tá indo comprar o dólar e o Flávio... O Flávio do Flávio que você conhece quem é. Ele tá dando três e pouco em dinheiro e tá faltando. A gente vai pedir pra ele emprestar. Viu, papainho veio pedir dinheiro aqui pro Flávinho? É assim. Me empresta dinheiro pro papainho. Por quê? Você vai emprestar mil reais pro Flávio e o Flávio vai te dar em São Paulo hoje. Aí você deposita. Mil e cinquenta, tá? Tá, mas por quê isso? Porque ele não conseguiu transferir lá. Ele quer que a gente pegue mil dólares pra ele agora. Vambora lá, vai. Ele depois pede com juros esse dinheiro pro Flávio, tá? Tá bom, pode 10% a hora. É, quando você for comprar, você cobra cinco mil, que é o tanto que você tá levando aí. Deixa eu falar. Jack, você tá vindo fazer o quê? Nada. Onde que você vai, Delica, agora? Se a Cádia ia comprar dólar também. No Itaú? Eu vou no Bradesco. Eu vou no Bradesco e no Itaú. Eu vou nos dois. Até logo pro Itaú primeiro. O Itaú primeiro. O Itaú era aqui no centro, no portal de vida. Foi lá pro centro. Trabalheira do caramba. Eu tô indo com esse vestido chique, aí eu coloquei o chinelinho mesmo. Ó, a gente pegou dois mil e trezentos dólares agora. A gente tá chegando em casa, a gente divide, a gente vai guardar na sacolinha. Porque se a gente perder isso aqui é um tapa na cabeça do meu pai. É cada uma nota perdida. E na jaca eu tô sem perder nada. Aí a gente tá indo agora, já são três e vinte e quatro pro evento lá de São Paulo. Chegou meu fóreo aqui, ó. Esse é o novo, é aquele que você coloca junto com o celular, conecta no aplicativo e coloca no rosto. Mas depois eu vejo isso, vou embora agora. Tchau, maninha. Tchau, vó. Tchau, vózinha. Tchau. Tchau, painho. Chegamos então aqui no lugar do evento da ASUS. Pra quem não sabe, eles estão lançando um telefone novo. E a gente vai por aqui mesmo. Aí eu mostro pra vocês lá dentro como tá. Olha quem tá aqui no evento comigo. Isso é, você. Eu causo, mas você causa mais que eu. Tudo mais, amiga. Eu gosto da minha voz e o meu tamanho de Pablo Vittar. Como é que eu não vou causar? Mostra aqui seus recebidinhos que você roubou ali da mesa, amiga. Isso aqui é pra gente assistir um evento comendo. Amiga, perfeito. É tipo um cinema. É tipo um cinema, amiga. Que vergonha, cara. Isso aí vai até lá um pouquinho depois. Tem que começar a pegar dois, não. Mas lá dentro tem mais fundo ainda. Você tá mostrando pra galera que a gente não é local, entendeu? Que você faz um negócio desse. Ó a galera, ó a galera, ó a galera. Todo mundo cheiroso com cara de rico. Vou levar pra minha mãe. Essa aqui é pra minha avó. Eu tinha corotinho de essa. É que minha avó adora chocolate. Tudo bem. Música 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 Rodrigo, você nunca me decepciona. O hambúrguer e o macarrão. Nunca errou, nunca errou. Na barriga vai ficar a mesma coisa, só ficar misturado. Verdade, na barriga vai ficar igualzinho. A gente é do time da comida, já estamos esperando a comida chegar, a gente come e depois faz descarrego. Gente, é um monte de cachorro magros, come e vai embora, né? Gente, eu que vou pegar o look dessa mulher. Não, eu penso assim, cara, vai todo mundo confortável, essas coisas. As outras de sal daqui. Gente, elas estão na padaria. Elas vão de sal. Eu vou na padaria de vestido brilhoso. Não, não é calopecida, é uma casa com calopecida esse tênis. Nossa, que lindo! Amiga, eu tô de cabana, vou vender pra pagar metade do meu terreno. Ai, eu fiz seu terreno! Ah, tá achando, né? Deus te abençoe. Você merece. Quero ver o que é esse brindinho que a gente ganhou. Já vamos abrir, vamos mostrar. Ah, já. Ela não tá na idade. Caraca, mais desses que eu tenho do ano passado. Ai, que mais deles, Jack. O que é feio? O que? Ai, tô muito feliz. Já tem blusinha também? O que é isso? Olha o celular? Já pensou, Adele? Vem a caixa do Zenfone? Não é. É uma coisa durinha. Que ideia! Que ideia! Pô, eu vendo esse daqui, ó, o meu. Deixa eu ver. É um quadrinho? Amiga, eu não tô achando muito mais. Que legal! Podia ser o Zenfone. Ah, é um calendário! Que massa! Que chique! Ah, achei top! Olha, gente! Comentei. Ô, Thar. Você que gosta? É um calendário. Ligamos em casinha, meu pai só no fone de ouvido. Faltou mostrar a blusa pra vocês. Deixa eu mostrar aqui quem a gente ganhou. Pai, me ajuda aqui, ó. Mostra aí. Você comprou? A gente ganhou. É uma blusa de jogador. De jogo. É. De jogo de negócio, sabe? Olha que top. Quem que desenha pra você? O pessoal do evento. É que eles lançaram um celular de jogo. Aí eles mandaram pra todo mundo. Cada um ganhou uma blusa. Isso. Aí ganhou um calendário lindo aqui. E mais umas coisinhas. Vamos agora correr lá pra arrumar nossas malas. Que 5 da manhã a gente tá saindo daqui. Hoje praticamente. Vou falar. Expectativa de uma mala. Apenas a realidade da minha mala. Eu nunca vou arrumar minha mala do jeito que você arruma, Jack. É algo surreal. Sério. Eu sei que você não vai mesmo. Eu nunca vou conseguir ser assim. Nunca. A gente não vai fazer agora. Jogada de tanque. E a gente vai dormir agora que daqui a pouco a gente vai acordar cedo. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Vou tirar minha maquiagem e vou dormir. Sou longuinho, sou longuinho. Tenho 3 pulinhos. Tomara que eu não tenha esquecido nadinho. Beijo e até Miami.